se você fala muito alto ele vai até o vermelho tá vendo ó tá nunca é o meu caso é difícil mas o seu é facinho de chegar no ta feio meu cabelo se olha de um jeito estranho que isso gente tá doida é que eu acho engraçado o jeito que você usa o boné eu acho divertido esse é o formato da minha cabeça quando eu boto o boné se eu fizer assim ó ele sai entendeu você não e quando o boy vem o boy vem pega você aqui por trás o boné cai também na hora instantaneamente ai que ó ai no meio é o cabelo por baixo quando o boné cai tá assustador né aí a pessoa acaba de te beijar você faz assim tá pode começar pode fica à vontade que causa acontece agora que eu vim tá vamos começar e aí pessoal tudo bem o meu nome é paulo ratz esse aqui é o livraria em casa e hoje estou com ela novamente aqui a mesma alegria de ninguém exato é uma alegria de muitas pessoas mas não fiquem se acostumando aquelas tô brincando agora já pode já tá aqui a décima vez inclusive a partir de hoje o rodolfo é a funcionária oficial do livro em casa a partir de agora ela é o que ela é produtora social media ela é tudo do livro em casa tá então vocês vão ver a partir de rodolfo é o momento que já viu antes eu acho que pra vocês não vai mudar muito mas assim agora pra mim muda bastante coisa graças a Deus tô muito feliz tá gente é um novo nível de calabouço que eu atingi não é não ela tá ganhando bem hein graças a Deus tô muito feliz quer dizer que tá ganhando ainda não que só no final do mês parece que eu tô dando depoimento de empresa mesmo eu amo trabalhar aqui é ótimo eu vou botar no link a camisa é ela veste a camisa bom enfim hoje a gente vai fazer aquele vídeo que você já conhece que a gente vai reagir as sinopses de livros novos não são os eróticos ainda é em breve vem esse mas a gente tem um monte recebi um monte de coisa tem algumas coisas aqui que eu realmente não faço a menor ideia da sinopse tem coisas que é ou é segundo livro ou eu já li ou sei lá e aí eu só vou mostrar rapidamente para vocês mas é aquilo a gente vai começar a reagir sinopses e vamos torcer para ver coisas boas por aí que essa é a nossa lista de livros desejados o rodolfo lê muitos desses livros que aparecem aqui eu não porque eu tô sempre enrolado lendo coisa ruim né coisa velha também que é o que vocês querem que eu fale fácil fale mal inclusive vem aí o vídeo falando de mil beijos de um garoto já posso até adiantar inclusive em falar mal exato falando em falando falar em falar mal vem aí o vídeo de domingo seja não percam mil beijos de um garoto que eu não de um garoto ou de garoto não de garoto eu sempre confundo outra coisa a gente tem um podcast rolando tá pois é hoje vive tá badaladíssimo gente tá atingindo altos charts boato de que agora não vai ser mais paulo ratz vai ser paulo chartz paulo chartz e não vai ser mais youtube não vai ser mais o meu foco agora meu foco agora vai ser podcast bom então toda semana toda quarta-feira vai ter um podcast novo a gente vai tentar liberar sempre na virada de terça para quarta então na quarta de manhã você já pode ouvir no seu podcast seu trabalho sua escola sua faculdade ou na sua casa mesmo ou você pode ouvir à tarde à noite mas não deixe de ouvir tá muito importante inclusive de avaliar da cinco estrelas seguir fazer tudo isso dependendo vai estar em todas as plataformas pelo menos está agora no amazon na spotify no deezer no apple podcast e no chart box cast box acho que esse é o nome que ela não sabia o nome da plataforma inclusive no spotify tá em áudio e vídeo e não é necessário ser assinante prêmio para poder assistir nenhum desses dessas plataformas cobram para você ouvir podcast tá você pode ouvir gratuitamente então tá liberado em todas e não vai estar no youtube você que tava esperando não vai estar no youtube já explicando para todo mundo mas não deixa de ouvir que é muito importante para mim aproveita que tá com o dedo aí fazendo as coisas já já deixa o like no vídeo por favor não espera chegar até o final se inscreve no canal compra com o link do canal todas essas coisas tá muito importante vocês às vezes não dão like e a youtube não recomendo o vídeo tem que dar like tá me segue também é eu já vazio por favor me sigam nas minhas redes sociais principalmente no meu instagram tá que tá vindo aí tá acontecendo ela tá falando agora fazendo reels fazendo tiktok todo dia coisa nova gente é coisa coisa e aqui não contem comigo para ter todo dia coisa nova mas com ela no perfil dela vai ter uma das minhas novas funções aqui inclusive vai ser garantir que tenha coisas novas todos é qualquer coisa que vai gravar vai postar no meu pq ele mandou avisar que esse livro é muito bom é exatamente bom enfim tá tudo aqui embaixo tudo que a gente tá falando etc vejo aqui na descrição do vídeo vamos começar bora que esses vídeos são longos bom então vou mostrar para vocês rapidamente as coisas que eu ganhei que é mais rapidinho da plataforma 21 eu ganhei o priorado da laranjeira ou a rainha que é o entre aspas segundo mas não é na verdade o segundo tombo é gosto de falar o segundo tombo é segundo tombo o primeiro já tá até que guardado mas não vão conseguir ver porque na verdade é um livro só um livro único de fantasia né e eles dividiram em duas em dois volumes esse aqui tem de 500 páginas o outro também tem esse é azul o outro é amarelo da samantha shannon eu nunca li nada da autora mas gostaria de ler você vai você tá querendo ler quero muito mais gente eu quero muito grande né eu gostei muito que eles dividiram em dois tomos porque a diagramação ficou bem melhor do que teria ficado é essa é uma boa pergunta vocês gostam quando a editora divide em dois tomos porque isso é bem polêmico deixa aqui embaixo nos comentários se você prefere um livro de mil páginas em dois tomos de 500 você prefere o livro de mil páginas por exemplo caminho dos reis tá saindo agora com mil poucas páginas um livro só e caro mas é um livro só um cheio de ilustração também isso aqui não tem ilustração não mas enfim me diz aqui embaixo eu nunca cheguei numa conclusão também porque eu odeio um livro grande na mão na verdade eu odeio um livro na mão né eu odeio ler na verdade mas não é menor condição de ler o físico não é eu também sempre prefiro ler no e-book mas pra quem quiser me conta se vocês estão lendo estão gostando eu tenho ouvido falar muito bem dessa série então só coisas boas tão empolgada bom esse aqui eu já ali eu vou falar melhor no vídeo de leituras ou em algum outro vídeo que surge aqui no canal para não ficar na frente do microfone que é o a última coisa que ele me falou da laura dave eu falei desse livro aqui quando fiz o vídeo de do clube da rizy witherspoon porque ele foi um livro que foi selecionado por ela ele a intrínseca trouxe há pouco tempo atrás em março abril sei lá ouvir o audiobook desse livro gostei tanto que eu resolvi comprar o físico para ter na estante o que eu sou um pouco loucura da minha cabeça porque é eu nunca vou reler esse livro a verdade é essa mas enfim eu acho que eu comprei na book friday tava num preço bom e aí eu gosto da capa acho bonitinho mas é um livro legal você nunca às vezes tipo pega e abre o livro ai deixa eu lembrar dessa parte aqui não vai lá e a nunca amiga não tem tempo para fazer isso para pensar às vezes tipo eu tô lá em casa eu olho para estante ai saudades aqui aí eu abro vejo uma uma paginazinha isso nunca aconteceu comigo isso aconteceu comigo quando eu era adolescente e aí eu tinha lido tipo dez livros e eu tinha poucos livros que eu tinha que reler os mesmos livros porque não tinha coisa cara muito raro eu agora quero começar a reler alguns livros e mais livros icônicos né esse eu acabei de ler eu acho que eu nunca vou reler esse livro então provavelmente vai ficar na minha estante tipo um dois anos para usar em vídeo depois eu vou doar já sei outro que eu esse eu ganhei ganhei da do pessoal da harper collins é o darios o grande merece coisa melhor que a continuação do darios o grande não está nada bem que é um livro que eles me deram no ano passado lançaram no ano passado e eu fiz uma uma ação de publicidade com eles junto com somos todos adultos aqui esse é uma continuação fala muito de um menino que ele é persa né e aí tipo conta um pouco mas ele mora nos estados unidos então conta muito essa história dele morar nos estados unidos e ter essa dupla cultura porque os pais tem muita coisa da cultura original deles e ele tem uma coisa mais de cultura americana mas vive nesse nesse conflito e o primeiro livro é muito lindo é muito fofo eu chorei no final achei muito fofo que tem uma coisa de tem o primeiro livro ele tem uma coisa de gay mas não tem é meio como é que fala bem tinta é que eu tô brincando não é tipo suspense é você se vai ser um romance ou não é é gay ou não é ou é uma amizade eu não tem eu não não decidi muito você eu acho que você decide isso no final mas ele não é um livro de um super romance entendeu ele é mais um livro sobre questões familiares culturais etc desse garoto entendeu mas enfim segundo talvez tenha sexo pegação alguma coisa mais pesada não sei tô achando tão ele tá crescendo eu tô achando eles tão é mais velhos aqui né é isso que vai perguntar ele tá crescendo será deve ter crescido né na continuação ele parou é parou não vai crescer mais é não ó cresceu sim ó tá fazendo estágio e tudo ah que legal aí parabéns dários é assistindo a gente consegui um estágio que é uma coisa difícil hoje em dia bom esse outro livro aqui eu comprei a hipótese do amor porque também já li gostei já fiz um vídeo aqui no canal adorei esse livro pra quem não quer saber mais detalhes tem um vídeo todo dedicado a ele então vai ficar aqui na descrição é falei mal já da capa pois acho a capa muito ruim mesmo comprei porque esse eu gostei também acho que vou reler não sei mas eu queria tê-lo né comprei na book friday também acho que não vale não até porque depois vai sair o próximo aqui no brasil né que ela não tem nada a ver que não é continuação mas é dela então eu já comprei eu já comprei mas eu comprei no e-book inglês a inglês é vai sair em português não sei mas a editora não tá demorando já tá anunciado é mas a editora não cagou para o meu vídeo né então eu falei inglês mesmo aquelas bom isso até isso aqui era do outro livro nem mostrei né do coisa que a plataforma me deu uma olá bom esse é minha visão são super aquela cara assim ó bom é um papelão que é um mapa é um mapão é de Westeros aquelas de nossa é aqui na esquerda aparece é aqui é Westeros aqui é o como é que é o nome que eles falam o mar estreito não tem uma receita e no pentos é o outro lado é só é o continente também não tem uma das cidades livres é uma das cidades ela sabe agora eu tô muito estudioso é ela é ela inclusive me sigam para conteúdos de casa do dragão dragão vai falar de terra e sangue é também casa do dragão e sangue tudo que é caro bom comprei também meu policial esse daqui é um livro que eu amei esse daqui um dia talvez eu vou reler assim é o que eu falei que eu até que eu comparei com é me chamo pelo seu nome esse livro é muito bom que é o meu policial da beton roberts eu comprei na promoção da book friday também eu tava para comprar na prime day aí não comprei esgotou aí acabei comprando a promoção da book friday e tipo gente esse livro é muito bom e vai sair filme na amazon com harry styles quando sai o filme farei algum conteúdo não sei se para o canal talvez para outras redes né a rede da dancinha me sigam na rede da dancinha gente preciso crescer lá quero bater 100 mil lá me siga lá por favor eu hein vocês ficam seguindo só esse povo que fica fazendo dança é falei mal da dos dançarinos não eu gosto de dança também é que tanto que o seu algoritmo só te mostra só me mostra dança e get ready with me book toque é pouca coisa mas é é arrume-se comigo e dança é o que mais parece para mim ela é que é bom nada é bom conversas entre amigos eu falei para vocês inclusive num vídeo dizendo que era um lançamento que eu não ia comprar e realmente não é um relançamento é um relançamento porque esse é um livro da sally rooney a mesma autora de belo mundo onde você está de pessoas normais e tal ele era publicado inicialmente pela alfaguara esse é o primeiro livro da sally e aí era publicado pela alfaguara que é um seu da companhia eles relançaram pela companhia já que os outros livros da sally também são lançados pela companhia e lançaram e também lançaram com o tamanho igual ao de pessoas normais e de belo mundo para você ficar bonitinho na estante eu tinha falado isso eu adoro esse livro não é para qualquer pessoa a sally rooney na verdade não é para qualquer pessoa eu gosto muito mas eu falei que eu não ia comprar porque eu já li o livro tem na outra edição né então eu não sei o que que faço com esse você quiser rodof não quer né amiga a gente pode conversar depois ela não quer mas eu recomendo que vocês queiram então sei lá ou eu vou doar eu provavelmente vou doar o meu primeiro né que daí eu fico com esse aqui bonitinho e dou o outro que é um tamanho diferente e aí ganhei da editora também olha os livros fofos ai essa eco bag acho que é a mais bonita que eu tenho olha que linda essa eco bag mas essa eco bag não é desse livro né eu acho que não eu acho que é de belo mundo porque tem quatro personagens e belo mundo é contado por quatro personagens e a capa tem essas ondinhas é e eles me mandaram também um bucket de belo mundo onde você está que bonitinha jardineira eu acho que vou fazer um vídeo todo assim a cara dele é um ponto de destaque é bonito lá tem escrito belo mundo onde você está na frente que é um livro que eu também já li já falei aqui no canal e eu amo a beli a beli rooney a belinha onde você está rooney é a sely selinha é eu amo a sely rooney e agora eu arrumo aqui minhas madeiras que elas entram aqui um cabeleireiro fala não peraí arruma que bonito equipe vem me arrumar uma maquiagem e assim o belo mundo realmente é o livro que eu menos gosto mas gosto muito mesmo assim dei quatro estrelas eu acho os outros dois eu dei cinco e favoritei então fica a dica bom é outro que eu comprei foi o coach do foda-se que é dos meninos de uma depressão fiquei curioso porque gente eu amo que ele era ele tinha o cabelo era muito padrão né curtinho é o edu era padrão de jeito nenhum não mais ou menos mais ou menos tinha o cabelo curto várias tatuagens e não era um padrão era um era um padrão hipster padrão a categoria de gays é mas agora é cabeludíssima né e aí eu acho que esse livro deve ser engraçado eu amo eu já li tá eu gosto muito ele é quase como se fosse um vídeo escrito deles então se vocês gostam deles eu amo e a gente tá aqui tentando puxar uma sardinha porque a gente quer uma colab com eles né pelo amor de deus encher o saco deles sem ser da boca pra fora a gente quer de verdade e por último é eu ganhei da planeta um livro que eu também falei que eu não compraria e é o rule of o rule of wolves rule of wolves trono de prata e noite da libardugo liba porém que que é o ponto esse livro que é a continuação de king of scars que na verdade foi o que eu acho eu já falei que eu não ia comprar os dois king of scars e esse o meu ponto não é que eu não acho interessante eu nem sei qual é a história desses livros é que eu não tive uma experiência tão boa com a libardugo nos dois livros que eu li e eu já prometi num outro vídeo pra vocês que eu vou ler six of crows então eu prefiro ler six of crows primeiro esse daqui eu nem tenho o primeiro então eu ganhei o segundo mas eu não tenho o primeiro então eu não tá na minha meta de leitura tá mas olha a gente dizem que é muito bom e é tão bom quanto six of crows tá é porque se ele é só o primeiro do gris aversa no segundo livro aparece o protagonista de king of scars que é um pirata lá e tal não posso falar quem que é mas ele é um pirata um pirate e aí os personagens six of crows também aparecem aí não eu acho as capas muito belas e etc mas assim já tem um tempo que saiu nos estados unidos não foi na gringa eu acho eu acho que esse daí é recente é não sei deixa eu ver deve tá escrito aqui peraí acho que foi no passado ou no máximo é esse aqui 2021 é no passado saiu é e aí no brasil saiu em 2022 eu não sei me contem mas eu sei que vocês querem que eu leia six of crows então e também é o rodolfo falou que é melhor ler six of crows antes desse então se eu gostar de six of crows aí eu vou ler crooked kingdom se eu gostar de crooked kingdom aí quem sabe eu tente mas eu acho que a chance de eu gostar é de por volta de 20 a 30 por cento será eu acho nossa é porque meu problema é com a escrita né da libra da libra é não sei vamos ver bom agora vamos para o momento que vocês estão aguardando ser bom quem começa quer fazer para o negócio tá pode começar então então vamos para o primeiro livro que ele tá cheio de mim eu ganhei esse da cima esse daqui é o árvore inexplicável da carol show vato esse livro é br tá gente é livro brasileiro e é um livro é eu vou mostrar esse aqui é um caderninho sem pauta com folhas daquele papel reciclável inclusive vem um marcador com papel reciclável também é e um lápis reciclado de lápis reciclado eu acho que é feito da própria árvore e olha que parece que tem um é o conceito sustentabilidade eu acho que ele tem umas sementes aqui olha no lápis aqui em cima ó você usa o lápis e termina e joga o ato talvez seja uma árvore inexplicável explicamos a árvore por isso vira uma árvore que essa sinopse esse lápis foi feito com madeira de reflorestamento a parte superior contém um compartimento com semente quando não for mais possível apontar plante-o aprofundando a menos de dois centímetros da superfície em terra fértil carcar assim no chão cuide com muito carinho a água e exposição adequada ao sol a figueira branca germina entre 20 e 40 de nossa cabe uma figueira aí dentro portanto não esqueça de cuidar dela desta forma você estará devolvendo à natureza o que um dia foi tirado dela que lindo nossa deu uma lacrada no final lacrou lacrou bicha mas olha só tem uma eu tenho uma explicação científica para dar para vocês que eu ouvi quando foi na gráfica a gráfica me falou que livro não é ruim para a natureza papel ela me falou que todo a plantação que o papel que a gente usa no livro é vem do pinheiro e o pinheiro ele é é plantado igual alimento então planta o pinheiro aí o pinheiro cresce corta o pinheiro e manda fazer papel planta outro pinheiro no lugar eles revezem os terrenos né é não e e você arranca o pinheiro e planta outro no lugar arranca e planta entendeu então sempre tem uma árvore é e existe um selo que toda indústria de papel que só tem uma no caso do brasil que é a susano que ele tem que ter um selo só tem uma produtora de papel no brasil que é a susano mas é uma empresa com várias várias é uma marca por exemplo de pólen é o papel pólen é da susano é uma marca dentro da empresa susano olha pois é e aí o papel então assim quando a gente compra um livro de papel a gente não tá estragando a natureza porque é o plantio da da árvore que produz o papel é igual quando a gente começa a face que a gente come o alface planta mais alface eles corte o alface planta outra fase é assim entendeu então eles falaram que é uma ilusão isso de que o livro danifica o ambiente meio ambiente caraca então se qual um dia reclamar pra você que você tá lendo demais tá destruindo a natureza se você come alface mas olha só se isso for mentira a culpa não é minha foi a gráfica que me contou foi que eu concluí depois de baforá lolol foi que concluí depois de baforá lolol e também o marcador de páginas com a capa e vamos para a sinopse é pois é depois de 40 minutos já tem uma aranhica aqui ó é o segundo nacional com aranhas é mesmo eu não tinha nem preste atenção direito na capa mas a capa é lindíssima muito bonita nossa tem bastante texto é é você ler devagar né amiga vai não é que eu não sei se eu venho aqui ou se eu venho não é de dentro que tem mais informação então vamos lá depois de mais um longo dia de trabalho do trajeto exaustivo entre guarulhos olha no espaço de são paulo o centro de são paulo ea cidade universitária da ena diana da ena mal consegue assimilar o que o professor está dizendo contando as moedinhas ai coitada já me identifiquei já universitária não consegue prestar atenção e quanto moeda falidíssima é contando moedinhas ela vai até o quiosque do prédio de ciências sociais para comprar um suco o café tiraria o sono algo precioso demais não é suco é café ela vai comprar um suco e o café vai tirar o sono ela vai tomar suco é que aqui é tipo comprar comprar o suco o café tiraria o sono algo precioso demais na rotina agitada para desperdiçar assim então ela não pode tomar café nossa que detalhe na sinopse né a escolha até a escolha de bebida dela é uma personalidade para ela entendeu ela pensa de tomar qualquer um tô gostando do plot de suco o café pouco antes de fazer o pedido ela é surpreendida próximo de uma enorme teia de aranha em uma das árvores ela vê o lampejo de uma névoa esverdeada gente é o crossover com o livro da menina mesmo qual menina qual do que da bibi da bibi reading a bibi lendo ainda que não esperasse se deparar com isso em pleno campus diana enxerga as estranhas névoas brilhantes desde que consegue se lembrar ela não sabe ao certo que são essas ocorrências e na tentativa de entendê-las mantém registros detalhados de quando acontecem será que o suco tinha ela logo ela ela tem uma berrada no microfone ela tem visões de uma névoa verde com aranha que está parecendo lsd na verdade é mas dessa vez algo diferente além dela outra pessoa testemunha o fenômeno miguel irmão mais velho do seu melhor amigo está lá naquela noite vai pegar ela o romance vindo aí tava demorando pra chegar o boy aranha tronco tava demorando a árvore inexplicável ao confrontá-lo no entanto ele nega que tenha visto qualquer coisa e diana se convence de estar enganada mas isso é sinopse ou é o resumo da primeiro capítulo é porque também é um momento bem detalhado né em meio a segredos familiares raízes de árvores que se movem névoas gigantes que se manifestam no meio do parque birapuera e estranhos que seguem na rua ai que medo diana busca explicações para dar sentido ao que está vivendo ela começa a duvidar da própria sanidade sem saber que a realidade esconde algo ainda mais complexo e perigos inimagináveis a árvore inexplicável é uma fantasia urbana já gosto gosto muito quase santa claire repleta de mistérios e aventuras amizades poderosas e romances romance é um só tá eu já falaram vários romances é um livro imperdível de uma das vozes mais talentosas da literatura fantástica nacional é eu não eu não converso que eu não tô convencido pela sinopse eu gostei não eu eu gostei da capa e eu ouço falar muito bem da carol então eu tenho vontade de ler um livro dela a capa é lindíssima ela é autora de porém bruxa também tá que é um livro que tá sempre aparece lá na amazônia nossa é assim que privilégio você tem uma capa dessa como seu livro agora eu não eu não é uma sinopse que me vendeu muito eu não sei que é porque quero quero ler a carol mas não sei uma névoa verde num campo de ciências sociais eu acho que é uma coisa atrativa para alguns jovens eu acho que é mais normal do que as pessoas estão pensando que é mais comum com uma aranha ainda você vê uma uma aranha descendo e daqui a pouco o boi você fala assim você viu ele não enquanto você tá tomando um suco suco no gigabyte não vai ter essa história da malhação você tá tomando um suco na malhação e aí de repente você é eu ia achar o que colocou alguma coisa na minha bebidinha mas enfim é uma fantasia de árvores é bastante sustentável será que é realismo mágico toda vez eu falo né será que é é fantasia eu acho que não eu acho que é fantasia mesmo eu acho que no final ela vai virar uma será que a água da cair será em sete além é porque é nacional fantasia nacional em sete além a gente sabe que fica no brasil é uma realidade paralela que existe só no brasil eu ainda vou estudar mais isso que eu lembro do podcast das meninas do moto falando sobre o sete além gente é preciso ler mais sobre bom enfim ganhei também é poeira lunar do ato circlar ato círculo ato círculo ato círculo é é eu esqueço que tem um microfone aqui ó assim então esse é a aleph me manda todo o catálogo que eu amo continuem assim por favor vocês estão arrasando tá e aí esse é um livro mais um do arthur né eu tenho vários dele aqui eu só li em 2001 é o autor de 2001 uma odisseia no espaço que eu já li e amo enfim preciso eu vou pegar um livro dele novo para ler em breve a gente já mostrou um vídeo desse parecido com esse que eu até comentei essa continuação daquele outro fica ali em cima porque eu boto os meses não precisava mas se quiser deve ter até mais não eles são todos bem parecidos mas parece que não mas são livros separados acho que não são livros as fontes do paraíso ea cidade e as estrelas é eu acho que tipo é só um estilo para o arthur mas eu acho que cada livro é um livro arthur na escuridão e em silêncio eles estavam naufragando na lua vamos lá bem vindos a bordo da selene da selena gomes no futuro a lua é que a cabeça grande é o tamanho do planeta da nave no no futuro a lua se torna um destino turístico ai que legal eu quero já gostei seu mar nunca antes mar na lua seu mar nunca antes navegado composto por um depósito de poeira ai que delícia você navega na poeira navega no pó deve ser a gente ainda na droga é exato navega no pó depósito de poeira acumulado ao longo de milhões de anos é desbravado pela única nave de cruzeiro da face lunar a selene a tua cara é minha cara não ia fazer um cruzeiro no pó é a minha cara mesmo na lua na lua no pó eu não sei se é uma coisa pesado pesado mas apesar dos avanços científicos o espaço continua sendo um ambiente arriscado e indômito e cheio de armadilhas o que parecia um simples passeio vira uma perigosa aventura quando a selene com 20 passageiros a bordo naufraga em poeira no mar da sede ou sede não sei deve ser sede acho que é sede poeira sem comunicações ou meios de voltar à superfície o pequeno grupo fica preso e se converte em um microcosmo da sociedade tipo acho que eles viram tipo a quem sobreviventes é aí você é o que cozinha você é o que limpa você é o que o microcosmo é um bbb vira um bbb vira fazenda à espera da ajuda o capitão pat harris precisa lidar com a ansiedade de seus passageiros e ao mesmo tempo tomar decisões que podem significar a vida ou a morte para cada um deles enquanto isso em uma iniciativa inédita e transmitida para todo o universo especialistas da terra transmitida para todo o universo o universo inteiro tá povoado achei que era só a lua é mas se a lua vira um destino turístico talvez outro planeta também especialistas da terra e da lua reunem esforço para criar um plano de resgate da selene vira um vira um reality show fica todo mundo acompanhando em uma história emocionante cheia de surpresas Arthur C. Clarke transforma o leitor em um dos milhões de espectadores que acompanham a missão de resgate torcem por um desfecho feliz gente eu quero muito ler eu quero muito ler gente ele morreu em 2008 eu nem sabia que tinha morrido com tantos anos nossa ele vendeu 100 milhões de livros vendidos cacete se ele ganha 3 dólares a cada 100 milhões aquela 300 milhões de dólares quanto que os herdeiros dele não estão ganhando é gata ainda tá vendendo até hoje nossa eu amei mas engraçado poeira lunar eu acho que eu tenho esse livro em outra edição e-book não certeza ali amiga poeira não tira é mesmo aí ó puxa meu deus eu agora tenho dois livros iguais não mas essa outra capa de agora é essa capa tá mais bonito tá vendo gente como é que isso aqui foi a clark a emília clark que me deu próximo aos 19 anos vivian jones tentou curar seu coração partido como qualquer outra jovem bruxa faria com vodka música de sofrência banho de espuma e uma maldição para o ex-namorado então mas é o que eu tava falando antes de cortar a gravação é eu não sou atriz eu não assim a livraria em casa não é sobre atuação é sobre verdade falando francamente eu não faria uma maldição para o meu ex vocês fariam gente porque eu tava convencendo ela fazer aqui não porque eu tenho um relacionamento bom com todos os meus ex de vez em quando a gente pega aquela mentira não pega o ex mas todos eles namoram eu acompanho os relacionamentos deles mas foram términos legais não foi um não foi depois eu perdoei depois de uns cinco anos eu perdoei devorou nossa vai direto pro céu é e aí hoje tem um ex só que eu não tenho instagram de quatro ex só tem um que eu não tenho instagram mas nem assim tipo ai que ele vai encontrar alguém para se apaixonar com chulé o que eu não tenho ficou careca para mim já é o suficiente aí ó tá vendo você já fez a sua própria maldição mas então esse aí aqueles né falando que careca é maldição não é gente é sim careca sabe que eu não gosto de homem careca eu tô eu tô não se vocês quem for careca tá tudo bem eu tomo muitos remédios para não continuar ficando que eu estou indo para esse lugar né eu vou ficar também é amiga falta você tem quase dez anos a menos que eu né então vai chegar lá bom vamos ver o que que ela quis fazer ela ouve sertanejo vivi sabe que não deveria usar sua magia desse jeito mas com apenas uma vela frutas silvestres disponível ela tinha certeza de que a maldição não iria causar nada mais do que uma leve indisposição velas frutas silvestres é tipo de despacho a umbanda usa esse tipo de material ah é eu não sei é não gostei agora é bruxaria galas tô brincando mas ela diz que ela é bruxa ela é bruxa isso até riss penhello descendente do fundador da cidade de graves glen na georgia destruidor de corações e ex-namorado insuportavelmente lindo retornar à cidade quase dez anos depois do péssimo interno será que ele sabe que ela é bruxa será que ela é bruxa de verdade ou será que ela é só jovem mística é acredito em signo eu acredito em signo tá nada contra eles existem agora se eles influenciam a nossa vida é mas às vezes ela faz simpatia sabe amarra uma corda verde no coisa e aí ela fala ai eu sou bruxa eu sou bruxinha aquelas que eu tenho uma amiga que é assim maíra aquelas a gente zoa ela toda hora disso ah eu não sei se eu posso falar muito é não melhor não vai que deveria ser uma rápida viagem para recarregar as linhas de lei de graves glen linhas de lei de graves glen linhas de lei de graves glen sabe o que é lei é lei linhas lei isso tem várias esculturas assim é tipo uns caminhos por onde flui a magia sabe nunca ouvi falar nisso linhas lei linhas lei linhas lei e fazer o discurso na comemoração do dia do fundador acaba se tornando um grande desastre para o reis e todos ao seu redor mais um reis hein ele é reis ninguém aguenta mais reis nem eu que gosto com uma onda de azar ameaçado ameaçando engolir o ex vivi percebe que a maldição bobinha que lançou tanto tempo atrás não foi tão inofensiva assim caralho me perdi um pouco no meio ela fez uma maldição e desistiu da maldição porque ela voltou a pegar o ex era uma maldição que era para ser uma coisa de boa sabe tipo ah é uma disposiçãozinha ficar com uma dorzinha de cabeça no dia e tal só que aí passou 10 anos e parece que a maldição ainda tá rolando sabe a pessoa não parou de ter dor de cabeça nunca mais não indisposição pode ser uma dor de barriga pois é coitado de repente graves glen está sendo atacada por brinquedos de corda assassinos um fantasma pede vida pede ah um fantasma p da vida nunca tinha visto isso escrito p da vida e um gato falante com coisas muito interessantes a dizer ah já virou uma palhaçada virou sabrina não virou palhaçada é sabrina só que é sabrina é 100% sabrina tem até um gato que fala agora vivi o reis precisam ignorar a química indiscutível entre eles e se unir para salvar a cidade e quebrar a maldição do ex antes que seja tarde demais acabou achei muito fraco que eles próximos obrigada editora globo é out é out é do selo da globo até aqui mas eu fui a globo que me mandou esse livro é da out não é tô na dúvida se foi a globo ou se foi alguma ou veio em alguma outra coisa ah outro veículo algum brinde alguma coisa alguma coisa não mas assim eu eu critiquei mas eu quero ler não quer nada amiga tem muita coisa é coisa meio sabrininha eu adoro amiga pega qualquer livro daqui que você vê que eu assisti sabrina as quatro temporadas não tudo bem mas então ver sabrina não precisa ler um livro igual eu recebi esse daqui da globo também aparentemente que chama agente oculto e ele tá virou um filme da netflix do mark green eu quero muito ver esse filme é porque esse filme é dos mesmos diretores de vingadores inclusive tem atores que foram vingadores tipo o capitão américa que eu esqueci o nome dele o chris evans que é o mesmo nome de um ator pornô é tem o nome de ator pornô é mas deixa isso quem é o ator pornô o chris evans tem um chris evans é só que é com k não é ch eu só não conhecia que elas perguntaram procuraram ver ah estreada por ryan goslin também e chris evans é ryan goslin é que eu tenho que tá fazendo o ken da barbie não tá é tá esse eu quero assistir eu também mas então essa coisa eu tenho um problema eu não deveria falar sobre isso porque eu vou ser cancelado mas eu não gosto muito de marvel acabou meu canal é gente é esse tipo de pessoa que eu tenho que lidar acabou meu canal bom enfim eu amo que o teu boy ama né não rafael é completamente doido por qualquer super herói muito além dos conflitos entre nações o mundo do poder é dominado pelas mais variadas forças gigantescos conglomerados industriais mafiosos órgãos governamentais que defendem interesses escusos e bilionários que buscam adrenalina ao moverem as peças do tabuleiro responsável pela vida e a morte de milhões de pessoas game of thrones da vida real é o brasil não mas o que eu tô entendendo é o que? os bilionários eles ficam fazendo games pra matar os outros? eu acho que foi um pouco mais o mundo do poder o que que é o mundo do poder? acho que foi uma analogia é não sei o mundo do poder é dominado pelas mais variosas forças tá essas guerras acontecem nas sombras longe das câmeras dos canais de tv e das páginas dos noticiários e os seus principais agentes atuam de forma incógnita sem nome, sem passado e sem futuro mas são extremamente bem remunerados para agir de acordo com os interesses de quem lhe oferece mais vantagens eu amo é filme de espião é essas coisas tipo de espião não, espião não acontece alguma coisa a gente oculta mas tipo o que que mas o que tá, deixa eu continuar depois eu teorizo ou simplesmente garante sua sobrevivência e o mais renomado e temido desses soldados solitários é Kurt Gantry conhecido como agente oculto um ex-oficial norte-americano que descobriu cedo demais que não queria ser apenas uma peça em uma engrenagem macabra ah ele vai se rebelar contra o sistema é, um sistema que a gente não sabe nem qual é também, um culto que não tá claro jogando segundo suas próprias regras ele se tornou uma lenda completando de forma discreta e perfeita uma missão após a outra sempre com êxito total Gantry se tornou notório por realizar o impossível e depois simplesmente desaparecer como fumaça e ele sempre atinge seu objetivo de forma rápida, limpa e letal ele faz alguma coisa em algum lugar que ele já sabe gente, eu amei é uma sinopse que não fala nada eles não falaram nada é, ele arrasa porém ninguém sabe o porquê amiga é a sinopse inteira falando livro de espião, livro de espião, livro de espião que faz espionagem mas espionagem e que? e que pra quem? pra os famosos milionários eu acho que ele não espiona eu acho que ele mata ah, mas espião tem dessas também eu acho que ele é tipo 007 007 não porque ele é meio que detetive um senhor e senhor Smith lembra de senhor e senhor Smith? aham, isso também lembra que eles eram assassinos e ninguém sabia eles não contavam pra eles mesmos aquela um sabia que o outro era um assassino de aluguel e depois ele recebe a missão de um tem que matar o outro eu amo essa sinopse é muito bom é muito bom mas Bi, peraí eu acho que é mais parecido com 007 porque pelo que você falou agente oculto parece ser um título pra esse esse cara então é como se fosse o nome tipo o cargo o cargo dele é ser um agente oculto agente oculto? entretanto Gantry está prestes a descobrir que suas ações ameaçam forças muito mais poderosas do que aquelas com as quais está habituado a lidar e que sua cabeça está a prêmio nos quatro cantos continua do mundo Desta vez, além de completar a missão que lhe foi determinada o agente oculto precisará lutar contra inimigos que não só conhecem sua identidade como sabem tudo do que ele é capaz Gantry não poderá confiar em ninguém além de si mesmo e terá que usar todo o seu treinamento, toda a sua sagacidade para sair vivo do trabalho mais arriscado de sua carreira não mudou nada do que a gente falou até agora é é, mas aparentemente vai rolar um ele vai tentar lutar contra o sistema parece que ele sei lá vai querer matar os chefões gente, pra pesquisa pra escrever essa série parece que é uma série ele visitou mais de 55 países cara como assim? tem dinheiro né é ele é graduado em relações internacionais e ciência política ah não, mas então ele deve ter feito isso antes e aí tipo ah, eu já visitei 40 países em suas pesquisas para escrever a série visitou mais de 55 países e realizou diversos treinamentos militares nos quais aprendeu a utilizar armas de fogo procedimento de medicina bélica e táticas de combate mas eu vi isso parece muito aquela coisa de tipo ele fez isso já na vida dele ele já tinha feito isso será que ele era assassina também? e aí ele pega isso e fala não tem nem foto dele aqui eu visitei países, hein pra escrever esse livro mas não será que ele também é um pseudônimo e ninguém pode saber quem ele é? Mark Greeny e o sei lá então, o meu marido ele também é graduado em relações internacionais iiii será que ele é uma agente oculta? será que ele se relaciona internacionalmente? será que ele se relaciona ocultamente? eu vou meter a porrada nele bom, esse é seu agora olha nossa, leia o tijolo não, pega um só mas não sei nem qual que é o primeiro é, eu também não você tem um desse eu também tenho um já igual a esse? bom, vou mostrar primeiro é um box ganhei um box novo que se chama Trilogia Império Galáctico do Asimov recebi da Aleph, claro um beijo Aleph, muito obrigado porém, o primeiro livro dessa série eu já tenho Pedra no Céu, eu acho que é o primeiro é o Pedra no Céu aí depois tem Poeira de Estrelas Poeira de Estrelas e As Correntes do Espaço tá bonitinho as caças né eu acho que esse é o primeiro mesmo eu acho ih, mas se bem que aqui aparece As Correntes do Espaço Poeira de Estrelas e Pedra no Céu mas será que não é uma antologia? peraí não sei eu acho que cada um é um personagem mesmo porque aqui ó, quando jovem Byron Farrell descobre que seu pai não sei o que lá ah, e aqui também a Terra é um planeta periférico então vamos lá vou ler esse daqui tá, lê vai ler os descobre se a gente catar spoiler a gente finge que nada aconteceu a Terra é um planeta periférico milhares de anos no futuro os terráqueos vivem em um mundo ignorado e todo o império galáctico ridiculariza a ideia de que esse planeta agora radioativo e quase inabitável teria sido o berço da humanidade então peraí, ninguém mais mora na Terra? não, a galera mora não mora né é periférico é um planeta periférico a galera mora aqui mas é uma coisa meio tipo é que eu não prestei atenção no que você falou nada do que você disse não, mas vai deixa eu ler aqui os terráqueos foram para outros planetas humanos foram para outros planetas e aqui virou tipo periferia sabe a ridiculariza a ideia de que esse planeta agora radioativo ah tá então assim a Terra ficou meio acabada ficou acabadinha é é para esse tempo que Joseph Schwartz 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 da da editora Schwartz da Companhia das Letras é isso aí como é que escreve? não, não é não Schwartz ah não é Schwartz Schwartz que é o dono da Companhia das Letras viaja involuntariamente é para esse tempo que esse moço viaja involuntariamente sem compreender o idioma da época o sexaginário se torna um estorvo para os cidadões cidadão? desavisados que o encontram cidadões? principalmente graças a uma rigorosa lei que condena a morte de todos aqueles que completam 60 anos eita mas por que? para não serem punidos por abrigar o idoso seus anfitriões o entregam como cobaia para o controverso cientista Alfred Schacht que o submete sem seu consentimento a experimentos científicos que vão mudar seu corpo e o destino da Terra e vai mudar o corpo do velho? vai ficar saradão gostoso vai ficar gostoso vai virar um daddy super soldado acabou? acabou meu deus eu estou chocado misteriosa e leve por isso que chama pedra no céu né porque tipo o planeta se tornou uma pedra grande pedrona no céu é quando qualquer planeta é a terra para aqueles que nele vivem hummm olha que reflexão será que a gente mora na terra real ou será que a gente está numa outra terra que um dia foi a terra e lá eles chamaram de terra aqui é a terra é, não sei publicado pela primeira vez em 1950 foi o romance de estreia de Isaac Asimov foi o primeiro livro dele não deve ser muito aquele que não tem e lançou a primeira pedra que se tornaria o império de sua seminal obra fundação caraca então é tudo parte do mesmo universo? é então o Asimov parece que tudo se conecta todos os livros dele é o Asimoverso Asimoverso parece que todo é só que eu não sei as ordens estou descobrindo isso agora mas eu sabia que todos eles se conectam tipo eu robô tem coisas que se conectam com fundação que se conectam com não sei o que tem tô com aquele caverna de aço lá que é da série do robô também ai eu amei, eu amei vou ler rapidinho aqui presta a se formar na universidade da terra Byron Farrell é uma universidade da terra acorda em seu dormitório e percebe que há uma bomba radioativa instalada perto de sua cama que delícia com a ajuda de um benfeitor misterioso o Farrell descobre que seu pai um pobre do planeta Néphilos foi preso e assassinado pelos tirânicos atordoado e indignado ele se vê impedido a descobrir as razões por trás da morte do pai e lutar contra o planeta opressor é o segundo livro da série seguindo uma cronologia em termos de história do futuro como o próprio Asimov apelidou amiga eu achei menos assim menos engraçado aquelas quer que eu leia isso? lê só atrás é, é rapidinho aqui atrás só porque ninguém merece aquelas muita coisa pra ler Rick não sabe quem era antes de perder a memória e se vê trabalhando como a produção de Kurt em Florina meu Deus planeta dominado por Sarkitas que tentam evitar a todo custo perder sua riqueza mais preciosa pra você que tem Sierra e assim tá complicado mas aos poucos as lembranças começam a voltar revelando um terrível uma terrível catástrofe que mudará os rumos da espação galáctica fiquei sem ar ai tipo aqui agitação galáctica peraí que eu fiquei sem ar peraí que eu fiquei sem ar mudará os as correntes do espaço em 30 segundos mudará os rumos da expansão do espério galáctico publicado em 52 as correntes do espaço vai considerando por as imóveis cronologicamente o primeiro livro da série do império galáctico precursora dessa obra máxima ai cacete eles teriam no terceiro mas é o primeiro exatamente é igual Star Wars é igual Star Wars que é o começou pelo final depois foi pro meio depois foi pro fim bom gostei mais do Pedra no Céu agora esse daqui eu comprei porque eu vi eu acho que eu vi no tiktok do menino Rodrigo de Lorenzi e ai eu adorei o nome desse livro Apague a Luz se for chorar eu também da Fabiane Guimarães é um livro nacional ai você vai chorar é eu não gosto da capa vou falar pra vocês que eu não gosto de nada dessa capa mas eu gosto do título então eu falei beleza e ai eu vi alguém ai depois eu recebi uma mensagem do Prata que é o marido do Rafael Monte falando que a Fabiane é amiga dele que ele espera que eu goste do livro e o Rodrigo falou que o livro era bom também Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida depois de se mudar de Brasília para o Rio de Janeiro nossa que melhora de vida aquelas é pessoal de Brasília eu amo vocês tá só não gosto muito ai eu achei que estava sendo irônico porque na minha cabeça o Rio é um lugar péssimo não, o Rio é um lugar maravilhoso ai muita natureza depois de se mudar de Brasília para o Rio de Janeiro a jovem ainda não conseguiu encontrar um emprego nem organizar seu futuro João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral tenta levar a vida como pode trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiros a noite OnlyFans o objetivo é juntar uma quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho quando os pais de Cecília morrem ela é forçada a voltar para a pequena cidade em que eles moravam em Brasília mais uma, quer dizer não que seja Brasília seja uma pequena cidade mas uma pequena cidade ali satélite, sei lá mais uma dúvida começa a atormentá-la a possibilidade de um assassinato silencioso a possibilidade de um assassinato silencioso? do nada mata quieto? é isso? como assim? mata com uma aquela coisa que abaixa na cara assim ó o som que tira o som o silenciador? é silenciador? não sei mas do nada tava tudo assim crise, dinheiro, um assassinato nem um assassinato de verdade é um risco né de um assassinato é uma possibilidade de um assassinato silencioso enquanto isso o João desesperado por mais recursos começa a se aventurar em trabalhos pouco recomendáveis será que ele vai matar ela? vai vingar a sua bolsa será que ele vai se repostrar ela? vai vingar a sua bolsa você day trader vai vender curso na internet pouco recomendado pelo amor de Deus ao costurar suas histórias Fabiana e Guimarães criam suspense eu nem sabia que esse livro era suspense eu nem sabia que esse livro era suspense onde que tá a parte de luz? cadê a parte? não vai até ter mas é silencioso vão matar ele apague a luz se for chorar apague a luz deve ser matar é provavelmente é tipo assim se você quiser não que seu filho sobreviva você vai ter que matar alguém será que vai virar mercenário a noite é isso? é eu acho que ele vai matar Cecília é a possibilidade de um assassinato silencioso ele vai virar mercenário é porque ele vai se aventurar em trabalhos pouco recomendáveis e não é day trade eu acho e não é day trade não é Fabiane e nem vender balai Fabiane Guimarães que isso pode fazer de dia é cria um suspense impactante sobre o que significa ser parte de uma família e sobre os limites que estamos dispostos a ultrapassar para mantê-la é isso mesmo mata uma charada ele vai virar mercenário mas ela também tá na merda ela também tá sem dinheiro será que ela vai se juntar ali? ela que vai arrumar os jobs e ele vai fazer é é exato ou será que vai ser um OnlyFans deles dois? eu queria um OnlyFans deles dois eu preferia bom não sei essa capa também não me diz nada porque ela é um monte de coisa que parece um cigarro mas mas são objetos afiados só que eles começam a fazer uma análise é que parece uma flor eu não sei não entendi é uma árvore mas eu fiquei curioso e olha a diagramação que delícia nossa é rapidinho de ler nossa não vai dar pra ver gente não vai dar pra ver mas assim o respiro de cada lado é tipo uns três dedos de cada página é isso aqui eu escrevo numa tarde aquela não Fabiane um beijo espero que vocês tenham vendo esse vídeo um beijo tá mas é livro curto tem 170 páginas delícia dá pra ler a noite é antes de dormir ai agora você vai pegar um cult em puta eu adoro cult é adoro cult é a pediatra a pediatra isso aqui é quem é aquela parece a Clarissa Lispector a Clarissa mas não é a Clarissa é escrito por André não é brasileiro esse parece então vamos lá eu acho então eu quero só explicar eu comprei esse livro por causa do Bookster mas eu não entendi se ele gostou ou não eu acho que sim mas eu vi essa capa foi um dos livros do desafio do ano e falei ah vou comprar que desafio? desafio Bookster ah eu acho que saíram mais dessa ainda que a medicina fosse um caminho natural para Cecília que seguiu os passos da profissão paterna todo mundo é Cecília agora? quem que era Cecília? essa garota aqui esqueceu Cecília também? eu esqueci o nome dela então eu te comecei de novo que eu não lembro o pai dela era médico ainda que a medicina fosse um caminho natural para Cecília que seguiu os passos da profissão paterna ela não corresponde a imagem que se espera de uma pediatra é uma médica nada maternal com pouco apreço por crianças elas fizeram paciência para os pais e as mães nossa eu seria a última a última a última última coisa que eu poderia ser é pediatra não imagina eu não tenho paciência com crianças é a supernani do mal mesmo assim tem um consultório bem sucedido e bate nas crianças e é uma neonatologista requisitada neonazista? natologista será que é tipo recém-nascido é isso? deve ser cuida de recém-nascidos? é aos poucos porém ela acaba perdendo espaço para uma pediatra humanista eita booktoker até ela perderá seu espaço para uma rainha mais nova e mais bela é tal qual a Cerce você será rainha por um tempo mas virá outra mais jovem mais bonita para humilhá-la e tirar todo o seu poder a youtuber perdendo espaço para tiktok foi eu tô indo nervoso não posso falar nada aos poucos porém ela acaba perdendo espaço para uma pediatra humanista que trabalha com doulas parteiras e acompanha partos domiciliares é uma vegana ela é vegana tá perdendo espaço para menina vibes é exato até a obstetra cesare... cesarista? que faz cesariana né até a obstetra cesarista com quem ela sempre trabalhou parece agora preferi-lo mas a pediatra é um homem? mas peraí calma a... é... peraí não calma aí é um pediatra humanista não uma pediatra está perdendo espaço para um pediatra humanista tá... mas é engraçado que a obstetra que faz cesariana prefere trabalhar com uma pessoa que quer doula que quer doula tipo né acho que não faz sentido nem isso é... não mas tá é porque ela não tem que trabalhar né é... porque é cesariana... ah... mas tudo bem vai cecilia empreende então um obcecado mergulho no universo do parto humanizado e da medicina alternativa práticas que desprezava profundamente em paralelo vive uma relação com um homem casado de cujo filho acompanha profissionalmente o nascimento o filho acompanha o renascimento? não ela tá acompanhando a mulher grávida do cara meu deus passado você vai amar isso aqui é... já viu um monte de treta familiar é a tua cara briga de emprego e é esse menino que despertará nela sentimentos e atitudes inauditos mas sabe o que é o problema? ela vai ficar boa né ela vai virar vegana mas ela vai virar vegana ela vai fazer parto dentro da banheira e ela vai largar o homem ou o homem vai largar a mulher e vai ficar com ela é capaz... sabe o que é capaz... não, vamos lá, peraí antes de eu tirar conclusões com humor cáustico e uma prosa ágil e enxuta Andrea del Fuego apresenta nesse romance um olhar pespicaz sobre comportamentos e questões centrais de contemporaneidade como a ética, a empatia e os limites que podem ser facilmente ultrapassados por quem está numa posição de poder é, a gente sabe que tem muito médico problemático ela vai matar a mulher pra ficar com o filho e o marido então eu queria isso, entendeu? eu quero a história de uma médica doida que vai fazer um monte de coisa que vai ficar surtada, matar todo mundo a gente tem que fazer aquele canal, aquele vídeo doido recriando sinopsis recriando sinopsis e não, eu falei que ela não é brasileira ela é brasileira sim mas ó, ela tá com cara de que acabou de matar uma mãe é, não, ela tem cara, segurando um cigarro aí primeiro que... eu adoro a médica, a pediatra, a médica se fumando mas é o que mais tem ela não é pneumologista não, o que mais tem é médica que fuma e usa droga ela é pediatra aquela, eu falo mesmo ó, Andréa Del Fuego nasceu em São Paulo ah, ela é paulinha é, Andréa é do fogo então Del Fuego nada, gata é, do fogo bota fogo nasceu em 75 escritora e mestre em filosofia pela USP publicou os volumes de contos Minto Enquanto Posso O Nome da Rosa Nego Tudo Engano Seu e As Miniaturas gente, é só de coisa de mentira, traição é, exato além de diversos livros juvenis e infantis seu primeiro romance, Os Malaquias ganhou o prêmio Saramago de Literatura é, gata e eu fiquei cura olha, prometeu bastante e tem um blurb da Fernanda Torres aqui atrás prometeu muito e ele é curtíssimo tem 150 páginas que delícia e a autora parece ser mó de boas assim, uma pessoa felizona ih, mas olha só eu estou mandando esse parágrafo aqui ela ganhou o prêmio Saramago você esperava o quê? é, gata esse povo culto eles não entram não dá enter e não usa discurso não faz discurso o que que é discurso? não tem diálogo é, não tem diálogo gente, sabe o que que é isso? o teclado deles não tem enter e não tem travessão é por isso é, de uma vez eles compram esses computador de cult e aí aquelas máquinas de escrever antigas é, e aí você tem que por isso que o livro demora pra ler livro que não tem parágrafo demora pra ler, tá? deixa eu falar ah, você que vai ler esse eu sei, eu estou lendo fogo e sangue fogo e sangue não tem diá não tem diálogo e nem parágrafo não tem diálogo não tem diálogo agora você não precisa desse livro que eu não sei falar o nome Elástico eu acho que é Elátsue 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 qual é o país que essa altura é? deixa eu ver aqui cientista e escritora fã de tudo que é estranho bonito e sombrio ela faz parte do povo Lipan a parte do Texas viu? falei que ela é indígena e faz questão de incluir muita representatividade indígena em suas histórias então ela é americana o nome dela chama Darcy Little Badger mas eu não sei como é que pronuncia deve ser algum nome indígena americano talvez e ainda sem americano talvez tenha uma outra pronúncia mas a capa é belíssima eu acho linda você vê que são os espíritos de lobos com ela assim ó é nossa eu quero muito ler esse livro ou as cores a fonte eu recebi esse livro da Nassi inclusive muito obrigado foi a editora Nassi que mandou é mas eu não li a sinopse eu li só a cartinha que veio junto então eu não li a sinopse em si que eu gosto de chamar carosamente de Nassi editora Nassi editora Nassi editora Nassi e não mas essa aqui é uma cena editora Borne é imagine um mundo muito parecido com o nosso existe dever de casa, melhores amigos e sorvete de pistache mas há algumas diferenças é um mundo normal dever de casa, pistache mas há algumas diferenças esse novo mundo é moldado por magia, monstros, conhecimentos e pelas lendas de seus pavos originários ou não parte dessa magia são encantadoras e aplicadas diariamente como a capacidade de criar esferas de luz ou a de usar círculos de cogumelo pra viajar pelo mundo dá pra usar aqui também no nosso mundo dá pra viajar pra outros mundos inclusive dá pra viajar com cogumelo sim não que eu saiba não mesmo a gente ouve boatos né não é, não, eu não consegui mas sei que dá no entanto outras forças são menos agradáveis e nunca deveriam ser manipuladas Elatsoe vive nesse ambiente levemente diferente do nosso ela consegue despertar o espírito de animais mortos uma habilidade passada por gerações em sua família do porvo Lipan Apache quando seu amado primo é encontrado morto em uma cidade que não quer ser xeretada xerecada Elatsoe eu amo essa palavra xereca Elatsoe só a palavra deve... Elatsoe deve contar com os poderes de sua família para achar as pistas do assassinato e desenrolar o mistério quem é o assassinato? ah, é seu amado primo encontrado morto em uma cidade que não quer ser xerecada o beloved dela é, o beloved Elatsoe deve contar com os poderes de sua família para achar as pistas do assassinato e desenrolar o mistério mas o poder dela é dos animais né, será que os animais vão ajudar ela a achar? ela envolve os animais e ela vai ouvir dos passarinhos as coisas o passarinho me disse mas só tem lobo na capa será que ela só consegue coisar lobos? ah, eu acho que é o que o lobo dá uma... é, fica mais bonito na capa do que o passarinho se o passarinho achar que era branca de neve mas será que os cidadãos da sombria Willowby vão permitir? cidadãos eu falei o que, cidadãos? cidadãos igual eu aquela hora cidadãos mas será que os cidadãos da sombria Willowby vão permitir? Willowby Willowby é a cidade que não quer ser xerecada é, exatamente protagonizado por uma jovem assexual e apache Elatsoe mistura horror, mistério, romance policial, sabedoria ancestral, ilustrações de arrepiar e elementos fantásticos tem ilustrações? em uma leitura incrível e apaixonante tem, inclusive tá dizendo aqui, ó ilustrações de Rovina Kai não é Darcy? o que é esse Darcy? quem é Darcy? nossa, mas eu achei a diagramação apertada, hein mas tem bastante diálogo e bastante parágrafo mas as ilustrações são bem pequenas eu achei que as ilustrações eram maiores elas ficam só no começo de cada capítulo mas são ilustrações não, são mas eu achei um pouco apertada ah, é que eu tô no momento é, eu dou feedback aqui eu dou feedback eu tô no momento de diagramação apertada é, gata, você tá lendo Fogo e Sangue é, você tá lendo Game of Thrones mas, ó, tem 254 páginas não é tão grande eu acho que se tivesse a ilustração, a diagramação um pouco mais relax eu acho que ia ter umas 300 e pouquinhas páginas 120, 150 é, você acha que é o canção? eu acho, eu acho eu acho gata, eu sou conhecedora de diagramação porém é aquilo gasta mais papel então fica mais caro o livro por isso que as vezes a editora dá uma seguradinha, uma apertadinha bom, pra quem não gosta de romance e gosta de fantasia no caso eu vai adorar isso mas também, sabe porque que eu acho que dá que tem que dar uma apertadinha? que a ilustração paga também, né? ah, é e a ilustração é gringa é, gata e aí esses livros que tem ilustração são caros por isso que o Cabinho dos Reis lá tá caríssimo porque você paga pela capa um dólar e aí você paga cada ilustração em dólar também e são uma ilustração pra cada parada pra cada capítulo e são trinta e poucos capítulos então, gata deve ser por isso que eles devem ter dado uma apertadinha é uma fantasia jovem não é o estilo de livro que eu leio muito mas eu fiquei curioso por ter ter essa história indígena principalmente do povo americano que eu tenho zero contato, né? tipo, eu sei zero minha única a única vez que eu tive algum contato referência de será que vai ser a mesma que a minha? Parks or Recreation não, eu ia falar Irmão Urso que que é Irmão Urso? é aquele filme que o menino vira um urso Mogli? não no Mogli o menino é sempre um garoto Kung Fu Panda não vi Irmão Urso é aquele que o menino tem o totem ele vira um urso e aí o espírito do irmão vira um urso eu não vi em Parks or Recreation em Parks or Recreation eu acho que é eu posso estar falando bobagem também em Parks or Recreation eles falam o nome da cidade é Pony Pony e aí era uma cidade que antes ela era dominada por indígenas e aí as pessoas brancas foram lá e mataram todos eles só que ela é uma série de humor que faz uma sátira de várias coisas e aí tipo assim eles endelsam essa coisa tipo do assassinato então assim na prefeitura da cidade os quadros são todos assassinatos dos povos indígenas meu Deus mas é exatamente pra ser um absurdo é uma crítica é uma crítica do tipo olha como os americanos acham super legal eles terem assassinado os povos indígenas entendeu? crítica social foda olha aqui aqui foi quando a gente degolou o chefe da tribo tal ai meu Deus do céu meu Deus eu tô rindo que absurdo mas é porque a intenção é exatamente essa mas enfim mas é maravilhoso pelo amor de Deus Parks or Recreation uma das melhores séries que já existiu na face da terra e a minha cachorra se chama Amy por causa da atriz Amy Poehler de Parks or Recreation ah é? ela tá lá? é, ela é a atriz principal de Parks or Recreation Amy Poehler e ela é atriz e escreve roteiro e etc etc vamos lá o próximo é a casa no Marcerulio hypado pra carai ai, tá todo mundo falando e a gente não faz ideia de qual que é a sinopse não é, eu já li essa sinopse mas eu não lembro eu sei que tem casa e o Marcerulio a gente já viu um monte de gente falar desse livro é eu já vi muita gente falar mas eu não lembro de nada mas esse nome também eu não consigo gostar muito sabia? a casa do Marcerulio eu comprei essa aí comprei porque na Book Friday tava 30 e pouco né tava um preço ótimo tava baratinho que é capa dura e lançamento é capa dura da Morro Branco da White Mountain da White Mountain vai, lê aí vamos lá uma ilha mágica é uma tarefa perigosa é um segredo em chamas Linus Baker Baker? ele é confeiteiro ele é padeira leva uma vida sossegada e solitária aos 40 anos ele vive em uma casa minúscula com uma gata malandra e seus velhos discos no trabalho é responsável por supervisionar orfanatos do governo nossa que pacato né exato e ele tem uma gata malandra ainda uma gata malandra porém tudo muda quando Linus é convidado para cumprir uma tarefa notável e altamente confidencial visitar o orfanato de Marcias ah eu já lembrei Marcias eu lembrei um pouco da sinopse que eu falei gente esse orfanato é o orfanato da Sra. da Peregrina continua lendo ah onde moram seis crianças extraordinárias até o nome uma gnoma uma sprite uma serpia uma sprite uma lata de sprite podia ser patrocinado a sprite se me patrocinar eu faço um vídeo bebendo uma sprite desse quando eu falei é que é uma eu não lembro o que é uma sprite eu sei lá pra mim é uma bebida tem uma explicação é um ser mitológico eu só não sei qual sprite é uma gnoma serp sprite e é por isso que chama sprite o refrigerante então não sei sprite também é uma palavra em dois não é tipo sprint eu acho que deixa pra lá você vai procurar depois vou né uma bolha verde não identificável ainda listando as crianças né uma bolha verde não identificável um canisomem que é o lobisomem que não é lobo a criança é uma bolha é uma bolha verde não identificável não identificável porque que é uma criança não entendi que momento que é uma criança não sei se uma criança é um orfanato ela deve ter uma bolha de menos de 18 anos tá um canisomem eu gostei muito disso um canisomem o que que é um canisomem deve ser um lobisomem de cachorro em vez de ser lobo é um cão hum e o anticristo e o anticristo e o anticristo não peraí a gente se perdeu totalmente aqui ó o que? é uma gnoma uma sprite uma serp uma bolha verde não identificável um canisomem e o anticristo simplesmente o anticristo o anticristo o Hitler a reencarnação é o filho dos incríveis lá o bolsonaro sua missão é determinar se essas criaturas são ou não capazes de trazer o fim dos tempos se não vai fazer o que? o anticristo deveria né é a função dele aquele livro bíblia diz que é essa é a função dele se ele não fizer ele tá errado incompetente pois é não venceu a eleição aquelas ai aqui eu sou eu sou contra aquelas deixa logo claro contra o que? o anticristo o bolsonaro a gente é contra a neutralidade contra o muro o responsável pelas crianças é o enigmático Arthur Parnassus disposto a fazer qualquer coisa para manter seus órfãos em segurança e a medida que Linus e Arthur se aproximam segredos a muito guardados vem à tona são dois viadão então resta Linus tomar uma decisão irrevogável destruir um lar ou assistir ao mundo sucumbir contada com maestria a casa no mar cerulho é uma história encantadora sobre a profunda experiência de descobrir uma família improvável em um lugar inesperado we found love in a hopeless place já diria afinada riana afinada riana afinada riana afinada coitada aposentada riana é aposentada improvável em um lugar inesperado e de lutar por ela como se fosse sua então eles são bons ou não? eu não entendi ainda eles são bons eles são crianças mas o anticristo é bom então? o anticristo sim a gente vai torcer por ele o que eu não entendi é que assim o Arthur Parnassus é quem toma conta das crianças isso o Linus é o que supervisiona os orfanatos e por que que o governo manda ele pra lá? então o governo sabe que existe um orfanato com uma bolha verde um anticristo lá sim é tipo isso é tipo isso e ai eles vão brigar mas eles vão talvez ficar juntos no final é não sei se é romanticamente ou se é de forma amiga e esse é uma série ou não? de forma amiga é não eu acho que é fantasia única mas o autor já lançou já anunciou o próximo livro o T.J. Clarence é realismo mágico esse é realismo mágico hein por favor é pois é eu quero ler esse livro apenas pelo hype porque se eu lesse essa sinopse eu acho que eu não ia me interessar não então pra mim é muito senhorita peregrini e eu odeio o orfanato da Solita Peregrini por que? eu acho chato pra caralho você não gosta de criança né eu também já não gosto de criança e assim quando eu li aquele livro é que vai ler o da pediatra né quando eu li o livro eu ficava assim pelo amor de deus eu só quero que acabe só quero que acabe aqui a gente tem dois tipos de pessoa o que vai ler a pediatra e o que vai ler a casa do Marcelo é que eu já saí e eu já sou culta eu sou agente oculto eu sou culto agora agente culto leitora culta é eu ganhei o livro do Paulo Coelho que é um relançamento pela editora paralela eu já tenho na verdade eu ganhei o alquimista há uns 200 anos atrás sério ele escreve bastante coisa né foi um dos primeiros livros que eu ganhei quando eu comecei o canal foi o alquimista eu ganhei da editora agora uns 7 anos depois eu ganhei o diário de um mago que é um livro muito famoso do Paulo e eu tenho vontade de ler os dois porque eles são muito famosos e eu nunca li nada do Paulo Coelho eu nunca entendi nada eu comecei a ler o alquimista e eu não entendi eu acho que vai acontecer a mesma coisa comigo é o que? é realismo mágico eu acho que é realismo mágico amiga é mesmo? eu acho que é eu achei que fosse uma coisa meio tipo o código da vinte tem um blurb de Barack Obama tá gata que? sabe quem é Barack Obama? sei, ex-presidente o melhor presidente dos EUA eu ia falar tu não sabe bom vamos lá o marido da Michele né nossa amiga Mi tá então blurb dele próprio Paulo Coelho somos muito bloqueados pela necessidade de respostas e o mundo não está aí pra responder a magia é a ponte entre o visível e o invisível mas é preciso ousar atravessá-la Paulo Coelho não basta ele ter escrito o livro ele tem que recomendar o próprio livro recomendar o próprio livro a partir de sua peregrinação a Santiago de Compostela Paulo Coelho constrói esta fanan... fascinante... fananciante Paulo Coelho constrói essa fascinante parábola que trata da necessidade de encontrar o próprio caminho tem animais falando? que? parábola não é quando tem animais falando? como que? é fábula né parábola é o animais falando parábola é da... bíblia não é? na bíblia não tem tem parábolas eu acho ai que Jesus contava várias parábolas é eu acho e anedotas diz que sim fascinante parábola que trata da necessidade de encontrar o próprio caminho parte história de aventura parte guia de autoconhecimento e autoajuda este livro oferece a combinação perfeita de encantamento e inspiração o diário de um mago ocupa um lugar especial na obra de Paulo Coelho foi o livro que abriu espaço para seu grande romance o alquimista de muitas maneiras as duas histórias dialogam para realmente compreender uma você deve ler a outra que expõe a filosofia humanista do autor e introduz a profundidade de sua busca lançado no Brasil em 1987 o diário de um mago já foi publicado em 150 países igual Harry Potter é um sucesso mundial e traduzido para 40 idiomas ainda hoje está entre os livros mais vendidos de Paulo Coelho ai tem uma indicação do ex-secretário-geral das Nações Unidas o Barack Obama e o Manuel Pelegrini empresário futebolístico e treinador do nada amiga tá vendo realmente eu não consigo entender por isso que eu parei de ler o alquimista porque eu não entendi e tem um mapa o caminho de Santiago é o da península ibérica não é? é porque assim eu acho que tem essa coisa do caminho de Santiago você já ouviu falar do caminho de Santiago? que é uma parada que algumas pessoas religiosas fazem é um caminho andando gigantesco religioso? é em Santiago de Compostela eles fazem um caminho tipo assim elas fazem uma peregrinação elas andam uma caralhada de tempo às vezes dias durante esse lugar inteiro que tem uma explicação religiosa é igual o pessoal que vai pra Nossa Senhora Aparecida não é? Aparecida do Norte perdão vai pra Aparecida do Norte faz caminhada também vai até lá é mas eu acho que não se compara amiga tipo assim é tipo é tipo no limite caraca é tipo fazer uma você vai aquela galera que fazia aquelas coisas na Idade Média como é que era o nome? as cruzadas Idade Médica? é tipo uma cruzada uma cruzada é então você anda horrores e aí eu acho que talvez ele vá falar sobre esse caminho e as reflexões da vida durante esse caminho e o mago que legal gente agora o mago eu acho que é o próprio Paulo Coelho né? porque todo mundo chama ele de mago ah ele é o bruxão? você é o bruxão é você nunca ouviu falar que ele é mago que ele é bruxo amiga eu tentei eu não consegui então talvez ele conte uma história é tá vendo chegamos certa tarde às ruínas de um velho castelo da ordem do templo sentamos para descansar Petros fumou seu tradicional cigarro e eu bebi um pouco do vinho que havia sobrado do almoço não me parece complexo de ler é que eu não tava entendendo se era ficção se era não ficção eu acho que é uma ficção ó que tem ágape aqui mas eu acho que tem despedimos e caminhamos até a casa o velho ficou esperando pensamos talvez que fossemos passar adiante mas Petros foi até a porta da frente e bateu quando eu li pra trás o dono do bar havia desaparecido me parece super fácil de entender me parece uma autobiografia mas também me parece uma ficção não eu acho que eles estão fazendo o caminho de Santiago de Compostela essa é a minha teoria o próprio Paulo não o personagem que narra e Petros que eu não sei quem é aquelas a gente derrotada pelo livro é não sei deve ser e veio brinde é veio coisas marcadores de páginas de Verônica decide morrer você já viu esse livro eu já vi um filme desse um filme americano é um livro dele ah é do Paulo Coelho muito ruim o filme mas eu já vi esse filme aí tem diário de um mago alquimista e hippie e um lindo pôster é isso veio um pôster todo amassado de 75 anos de Paulo Coelho o último eu ganhei numa caixinha que o pessoal do Scooby me mandou é que é o silêncio das mulheres de Patsy Barker capa dura capa dura publicado pela Excelsior editora a capa é bonita eu gostei olha que bonito a tela também é bonita quando sua cidade cai para os gregos Briesis vê sua vida se despedaçar de rainha prisioneira de mulher livre a pessoa escravizada ela é concedida a Aquiles e olha de novo Aquiles tá famosa mas então é mitologia grega é isso? é ou Aquiles existiu de verdade? eu não sei se ele eu acho que Aquiles existiu de verdade acho que é mitologia não acho que eu tô muito louca mas o Aquiles não é o da da Odisseia da Ilíada alguma coisa assim? da Ilíada? acho que é da Ilíada mas então mas eu acho que pode ser um ser real peraí não, olha lá na próxima ó, aguenta o herói semideus guerreiro como prêmio de combate então ela é concedida a Aquiles que é um semideus tá, é o cacanhar de Aquiles você tá comigo? na mitologia grega foi um herói da Grécia um dos participantes da guerra de Troia é tipo Hércules Teseu Teseu que a gente sabe que é Teseu agora o barco de Teseu o Teseu que a gente ficou falando é o cara que enfrentou o Minotauro que é o que é o do labirinto Minotauro que é um Percy Jackson selo da Planeta Exatamente Planeta de Minotauro ela foi concedida a Aquiles como prêmio de combate e não está sozinha no mesmo dia e em muitos outros ao decorrer de uma longa e amarga guerra inúmeras mulheres são arrancadas de suas casas e lançadas aos combatentes tipo assim, pra eles usarem ela daquele jeito né é daquele jeito é igual a herdeira do mar é pesado a guerra de Troia é conhecida como uma briga entre homens por causa de uma mulher que foi roubada de sua casa e levada pelo mar mas e as outras mulheres dessa história que foram silenciadas o que elas falavam enquanto estavam sozinhas na lavanderia no tear ou preparando os corpos mortos neste magnífico romance mitológico Pat Barker traça a jornada de uma mulher que luta para se libertar e escrever sua própria história durante a história de guerra mais conhecida do mundo nossa, achei muito bom caraca eu fiquei bem curioso real e é bonito é, a capa é bonita a diagramação é boa é ah, é ok ok é porque eu achei que Excelsior eles só publicassem livro Marvel eles publicam muita coisa da Marvel eu achei que eles publicassem só livro de direito do domínio público gente legal né, eu gostei desse eu gostei também entregou mais do que prometeu entregou muito nossa, e a capa tem alto relevo nossa, são super bem trabalhada parabéns é um livro de 2018 que se chama The Silence of the Girls mas ele foi publicado pela Excelsior em 2022 legal pra caramba parabéns e acabou acabou, depois de 150 anos acabou boa sorte você que vai editar isso muito obrigada vem aí você vai precisar muito espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fala horrores que fica com uma hora de duração uma vez ou outra vai cortar alguma coisa pra ficar com menos de uma hora eu acho ah, eu jogo um livro fora ou outro bom gente, dá um gostei no vídeo que ajuda demais comenta aqui embaixo se vocês gostaram das sinopses que a gente falou se inscreve no canal assiste podcast apoia me siga nas redes sociais siga o Rodolfo no canal dele nas redes sociais dele e é isso mais alguma coisa pra falar? a gente falou até do podcast já tá treinadíssimo é isso gente um beijo beijo e tchau 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 tchau